Três dias depois de serem recebidos com o café da manhã especial de Natal, os trabalhadores da coleta de lixo foram levar uma palavra de carinho à mãe que perdeu um filho. Até agora eu não acredito, né? Mas nós fomos no velório também e na verdade é uma tragédia, né? Pra sempre, pra cumprimentar ela, né? Sempre nós passamos aqui segunda, quarta, sexta, né? Aí sempre que eu puder vou parar e conversar com ela. Na última sexta-feira, mesmo dia que a Wesslania preparou a boa ação aos funcionários que coletam o lixo da casa dela todos os dias, ela viveu um pesadelo horas depois. O filho do meio, o de Eliton Hariel, de 16 anos, era atropelado na avenida Pedro Ludovico, em Anápolis. O menino voltava de bicicleta de uma partida de futebol com os amigos. O motorista, Ascânio Dias da Cunha, de 79 anos, fez uma conversão proibida e atropelou o adolescente que morreu no local. Depois do acidente, o suspeito não prestou socorro. Eu recebo uma ligação que o meu filho sofreu um acidente. Quando eu deparo o acidente, meu filho estava morto. Foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida. Que um menino de 16 anos perdeu uma vida daquele jeito. Foi o padrasto do adolescente quem conseguiu reunir as imagens das câmeras de segurança e chegar até o idoso que provocou o acidente. Fui numa casa, fui em outra, fiz mais ou menos o trajeto que ele fez e a gente chegou até ele, ali pelas câmeras de segurança, pelas filmagens e até mesmo pelos vizinhos ali próximos que não falaram diretamente, mas indiretamente, que verdadeiramente ele morava por ali. Ascânio foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Apesar das suspeitas, dos relatos de que ele estaria embriagado, nós não temos elementos técnicos, nem uma prova testemunhal sequer para afirmar isso. Ele negou durante o interrogatório. Então, por isso, é considerada apenas a imprudência. De fato, ele fez uma manobra proibida, irregular e foi a causa exclusiva da morte da vítima. O Hariel estudava no Colégio da Polícia Militar em Anápolis. Mesma escola que um outro adolescente de 15 anos também vítima de um acidente fatal frequentava. Emanuel Martins morreu em outubro, depois de um carro dirigido por um motorista embriagado se chocar com o veículo que ele estava. Um jovem de 26 anos que estava com o Emanuel também morreu. O motorista, o empresário Cristiano Mamédio, de 34 anos, que já havia sido preso anteriormente por dirigir-se ao efeito do álcool, foi preso em seguida, mas já está solto. Para a Polícia, 2020 é sem dúvida o ano mais violento do trânsito em Anápolis. Até o último domingo, 122 pessoas morreram em acidentes na cidade. Número que supera e muito de todo o ano passado, quando 81 pessoas morreram vítimas de acidentes fatais. Proporcionalmente, nós somos a cidade mais violenta do Estado em relação aos crimes de trânsito. O parâmetro que nós temos de comparação é 2019 com 81 mortes. Então, nós já superamos muito esse número.